e fala galerinha no youtube tudo bem com vocês mais um vídeo para o canal eu quero mostrar para vocês esse lote de videocassetes aqui ó esse lote pertence ao daniel ele é o inscrito do canal tá ele andou conversando comigo e pediu pra mim ajudar ele a recuperar esses aparelhos é ele tem oito aparelhos aqui que estão precisando de manutenção então a questão é o seguinte eu vou recuperar quatro que ele quer muito e os outros quatro ele vai me dar para me vender tá bom esses quatro de cima aqui seriam os vídeos que ele vai me dar tá o primeiro aqui é o samsung só que o estado de conservação dele não é muito bom né eu acho que esse aqui talvez até funcione mas eu tenho que uma sucata para deixar em ordem né é muito judiado esse segundo aqui é o mitsubishi hsc que você já conhece esse outro aqui é um jvc tá eu não sei o modelo dele tiver se consigo ver aqui no painel é o hrj rj 653 m só um vídeo estéreo está só esse mitsubishi hsc é mono e esse samsung também é mono esse gradiente também é o v4 né tem o v7 esse aqui é o v4 da gradient ele é um vídeo mono também tá vendo e também vai estar aí para venda agora os que eu vou arrumar para ele que ele quer muito e esse vídeo aqui o jvc1 super nhs esse vídeo aqui eu piro nele nunca tive um desse e nunca teve um desse no canal então em breve fazer manutenção dele aí ó esse aqui é o modelo dele é o hr6 no hrs 48001 tá esses vídeos estão todos funcionando alguns jvc no caso ele está não está aceitando a fita né ele desliga aí ele já mandou para manutenção achou um cara em são paulo que arrumava mas aí o cara arrumou funcionou funcionou dois meses depois parou e esses dois charpes aqui também e se me drive aí que ele quer se eu quiser isso aqui eu já vendi um desse né ele tem essa porta aqui ó com as funções dele e tal né esse outro o sharp zinho aqui ó essas cabeças e também não sei se já o meu desse nome vai ser a primeira vez e ele tem esse parasonho de antigo aqui tá esse aqui é o nv250 da parasonho esse aqui não sei se eu vou conseguir arrumar eu acho que eu acho que é o único que vai me dar uma dor de cabeça que ele é antigo e você sabe que vídeo antigo é complicado mas ele falou para mim que se eu conseguir arrumar três já tá bom né e aí os outros aqui de cima ele vai me doar para mim fazer esse trabalho então vocês ficam atentos aí no canal tá aqui amanhã vou começar a fazer os vídeos eu vou começar com esse jvc aqui que é o que ele mais quer né e depois a gente vai partir para os outros os vídeos estão funcionando alguns né já testei todos só esse esse samsung que não testei né eu não sei a condição dele talvez sinceramente tem que comprar uma sucata aí se caso ele funcionar trocar ele pegar sucata e trocar toda a parte plástica dele né que tá toda detonando mas caiu no chão é engraçudo aí eu vou tentar tá zoar também não tá legal e se não der como certo vai passar o cato e esses outros aí a gente vai ver que dá para fazer beleza então vídeo bem rápido para vocês né ou vocês vão achar assim ao paulo sumiu o que tá acontecendo foi o que tem mais tempo agora e deu uma sumida não falou mais com a gente não tá mais fazendo vídeo galera eu fiquei doente eu peguei uma gripe forte e eu não tava bem para fazer vídeo não tá tá com o corpo doendo não chega a ser a corona mas é é uma gripe muito forte ainda tô um pouco esfriado falou até meio fã ainda que você pode perceber né mas vou tá botando devagarinho então vocês me aguarde que amanhã tem vídeo aí do jvc tá esse super vhs é um aparelho lindo gostaria de ter um desse para mim que é super vhs tá top top mesmo e depois a gente vai fazendo os outros aí beleza até finalizar tudo e você tiver interesse algum aí ó ó vai tá vendo aí esse gradiente v4 aqui é legal jvc também ele é estéreo tá esse hs100 e hoje são só que não sei não que vai dar beleza então até amanhã é o próximo vídeo aí fica com deus obrigado por tudo aí deixa seu comentário deixa lá que se inscreva ativa notificação do sininho sempre trazer novidades de vídeo cassete para vocês aí tá bom um abraço tchau tchau fica com deus aí